Legal, boa noite galera! Prazer em estar aqui em Macau E mandar um abraço ao nosso clube masculino Aqui de Macau, Didi Velino, Márcio, Jefferson, Claudio, Jamaica Laudice, Ivanildo, Egno, Piroca, Ivanta Vaz E arapinha Sacudir estrelas Desperta desejo Numa noite fria, uma noite fria, uma noite fria No meio da rua Lá de longe eu vejo Minas, Nova, Bahia e São Bahia Juro o dia Amanhã é domingo menina Ninguém pode acordar Deixa chover na esquina Deixa a vida arrumar Sacudir estrelas Desperta desejo Numa noite fria, uma noite fria, uma noite fria No meio da rua Lá de longe eu vejo Minas, Nova, Bahia e São Bahia Juro que há A luna é dormida Ninguém pode acordar Deixa chover na esquina Deixa a vida arrumar Curubú, 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 Cunho, Cunho Case e meu amor Curubú, Curubú, Curubú IR E leva um dia até outro dia, até outro dia Uma hora até dois, e você calçou Eu fiquei com dó, eu só disse ó, eu te quero muito bem Amanhã é tudo menina, ninguém vai te acordar Deixa chover na esquina, deixa a vida rolar Curugudu bateu meu tambor, yeah, yeah, yeah Quero um pouco, cara, rever meu amor Curugudu bateu meu tambor, yeah, yeah Tira e te tira, espera daqui Porque só vim buscar meu amplificador Curugudu bateu meu tambor, yeah, yeah, yeah Quero um pouco, cara, rever meu amor Tira e te tira, espera daqui Porque só vim buscar meu amplificador Curugudu bateu meu tambor, yeah, yeah, yeah Quero um pouco, cara, rever meu amor Curugudu bateu minha Legal, essa gravação você encontra amanhã na discoteca Dance Mix Do nosso amigo Arapinha E gravando pra Serra Mirim, Paulo Som Valeu Paulo, parabéns!